Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um super vídeo da nossa épica série Eternal Craft Deixa eu quebrar essa tocha aqui, que eu gosto de ficar assim com carinho ali pra vocês Minha carinha tá bonitinha, ocupando a tela toda Ah que moleque maluco Galera, se puderem, apoiem esse nosso vídeo deixando aquele super like muito importante Nesse domingão aí galera, 4 vídeos hoje galera, fiquem ligados no canal que tá saindo 4 vídeos E deixa aquele like aqui no nosso vídeo, que é muito importante mesmo pra apoiar essa nossa série do Eternal Craft Você é Xtreme Bolado, escreve aí, eu sou Xtreme Bolado e dou like no início do vídeo Aí abri a porta, beleza galera Seguinte, nós vamos voltar lá naquele monumento lá que tem redstone e coisa do gênero Pra ver o que que tem lá e eu coloquei as nossas armaduras todas aqui assim E a minha outra espadinha, ela... como que eu ia dizer Ela quebrou de tanto que eu usei ela, a roxinha Então nós vamos usar a espada e diamante E eu separei as armaduras todas aqui E eu dropou isso aqui dos invisíveis Esse aqui nós já tínhamos né E dropou agora a calça e o sapato Pra que que serve essa armadura aqui galera? Seguinte, ela serve pra gente ficar invisível se nós estivermos usando ela completamente galera Deixa eu ver se a gente aparece aqui Nós estamos aparecendo, mas pros mobs a gente fica invisível Pelo menos é isso que tá escrito na descrição né Vamos ver se isso é verdade Vamos ver se tem algum mob aqui na frente Vamos ver se a gente vai passar despercebido por ele Ai não vão não, não vão não Ele viu nós, a descrição do mod tá mentindo Tá mentindo, ó conseguimos um martelão Tinha que dar uma martelada do Hulk aqui né galera Pra ficar interessante Beleza, então eu não vou com essa armadura Eu pensei que essa armadura fosse muito boa Mas nem por isso galera Deixa eu tirar essa minha armadura todinha aqui Beleza Vamos voltar de volta pro caminho Eu acho que a mais forte que eu tenho Ataque 2, armor 5 Armor 8 É de diamante mesmo galera É de diamante mesmo e vamos usar Esse capacete e agora a gente precisa de um sapatinho Vamos usar o sapatinho de Shine 2 Esse aqui dá quanto? Dá menos 1, mais 1 de armor e menos 1 Tá, eu vou com esse sapatinho Deixa eu ver se eu tenho diamante suficiente Aqui não tem diamante Tem um diamante Não dá pra gente fazer uma botinha Então beleza, eu vou com essa Shine aqui mesmo Vamos todo colorido Parecendo um restart galera Deixa eu colocar aqui tudo Beleza Deixa eu botar isso aqui pra aqui O que mais que eu vou levar? O que mais que eu vou levar? Cara Eu tenho ferro aqui? Tenho ferro Vou levar picareta né Picareta é sempre bom pra gente galera Sempre bom Eu vou fazer duas picaretas aqui Bolado É o que eu tenho certinho O ferro pra fazer Uma Duas Beleza Guardar nossos restritos aqui E vamos passar pra lá Eu coloquei carne pra cozinhar Beleza Isso aqui também Bom, acho que a gente já tá armado E perigoso Com uma espadinha de diamante Vamos voltar ali pro redstone Galera Pra ver o que que tem Naquele lugar Maldito Ha 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 Bom Eu acho que é nessa direção Aproveitar que tá de dia né galera Pra gente Não correr Tantos riscos Bom Eu vou cortar aqui Que é lá embaixo Quando eu chegar lá Eu volto Ha 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 Certo Já chegamos aqui Vamos explorar Pra ver o que que tem Vamos Cuidado galera Vai tá aquele ninja maldito aqui Velho Mas agora eu tô com a espada de diamante Eu acho que a espada de diamante Consegue dar um dano nele Olha Já saiu daqui Ah já saiu daqui galera Beleza Ok Será que eu tenho que colocar alguma coisa aqui Que ativa Vamos quebrar isso aqui galera Não tem nada Ah não acredito Não tem nada galera E pelo que eu tô vendo aqui Não tem nenhum sensor de redstone também não Ó não tem nenhum sensor de redstone também Aqui vai tá do lado de fora da casa Ah não acredito Eu pensando que ia ter alguma coisa interessante aqui E não tem absolutamente nada Bom a gente tá com 26 de experiência O que é Ó o baúzinho ali O que é muito bom Sai maldito Sai Tugepi Mentira Tugepi nada Precisamos de 17 de experiência galera Temos 26 Ó Aumento coração e aumento dano galera Aumento coração Aumento dano e aumento crafting Nossa eu vou ficar com essa aqui Eu vou ficar com isso aqui Ó como é que a gente Ó Ó Caraca Agora a gente vai ficar blindão Tomara que tenha coisas boas dentro desse baú aqui Que eu já vou enfrentar um titã galera Ai não acredito que eu tenho essa espada aqui agora Que é level 15 Beleza Aqui é level 15 Vou levar tudo Vou levar tudo galera Caraca Tem 8 de ataque 8 de ataque Esse aqui tem 6 Beleza Tem mais do que a nossa De diamante galera Tem mais do que a nossa diamante De onde que eu vim Eu não posso me perder Vim aqui Vamos testar naquele Naquele bichão que tá ali ó Ali tem uma torre A gente pode ir naquela torre também Pra ver o que que se tem por lá Vem cá Vamos deixar ele dar um toque na gente Ih Ó Atirou Atirou Tem que dar dois toques Pra tirar um coração galera Será que gastou muito? Gastou quase nada Essa é a armadura galera Do juggernaut galera Exatamente Furry chestplate É o O colete de furry Opa Mais Mais dois baús aqui Nightmare Level 25 Nossa Essa aqui deve ser muito melhor galera Essa aqui deve ser muito melhor Um helmet Level 20 Nice Vamos ver o que a gente tem por aqui Eu vou enfrentar um titã galera Nightmare bota Outra espada Caraca Outra espada galera Seguinte Vamos testar Eu vou deixar tudo guardado em um baú Eu vou só testar aqui Vamos ver Ele diminui nosso escudo Dá menos escudo Mas aumenta nosso dano E aumenta a nossa vida galera Eu vou colocar essa aqui então Nightmare Isso aqui Aumenta tudo Aumenta tudo O que mais tinha aqui Esse helmet Nossa a gente está muito poderoso galera Estamos muito poderosos Eu espero que nenhum creeper venha aqui Exploda esse baú Porque eu estou com medo de levar minhas coisas E morrer galera E perder tudo lá Olha como que esse baú está recheado Ainda bem que não tem ninguém jogando aqui Que não serve com a gente Assim é tudo nosso Se a gente está aqui como Estilo cocodilho Bom vamos encontrar aqui Um templo Ali tem ali ó Um templo do titã E vamos fazer um teste agora galera Com essa armadura Se ele morrer Ele dropa uma gema De titã Essa gema de titã Vai ser boa Para a gente poder também Cara Não sei se é para sumonar Algum outro Mob Cara Eu sei que essa gema do titã Vai servir para alguma coisa E eu não trouxe a minha varinha né Mas também eu não vi nesse templo Desse titã aqui O templo do titã Cara Nós vamos enfrentar um titã Chega aí Chega aí Morre maldito Eu estou com a minha espada Super poderosa Opa Quebrei a escada Quebrei a escada Que eu sou uma besta Tanto lugar para entrar Eu tinha que entrar Para o lugar errado né Vem então Então vem então Reaper Aranha Reaper Já foi Nossa tem um cocô de linha Beleza E o esqueleto Não vamos deixar o esqueleto Acertar em nós não galera Acertou né E um hit só Um hit só Beleza Vamos pegar aqui a A clavinha dele Vamos botar dentro do baú Isso aqui a gente não precisa Depois a gente vem aqui Buscar esse diamante Que vai ser necessário Porque nós temos um lá em casa Diamante é sempre bom galera Diamante é sempre bom Caraca A gente vai enfrentar O cara de noite galera Nós vamos enfrentar O cara de noite De certeza que vai aparecer Um monte de gente por aqui Um monte de bicho Deixa eu botar para cá Para não confundir Eu vou ficar só com comida Exato Eu vou ficar só com comida E a E a arminha Ó Sumonei ele Eu vou até tirar Ver como é que a gente fica Do lado dele Ali galera Ele tem um olhinho amarelo Ele tem um olhinho Vê não chega perto dele Não velho Para de Isso titã Isso Olha aí que bonito Eu e o titã E a nossa espada Super poderosa Galera Vamos tentar Enfrentar esse Ele é o titã Será Cara eu não sei quem ele é Eu só sei que ele vai morrer Ou não Vamos fazer o teste A gente está com muito dano Galera A gente está com muito dano Beleza Já começou a apelação Já começou Matei 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 Ele dropou a alma do titã E uma calça Deixa eu ver Olha galera Olha como a gente está forte Isso aqui estava tudo a zero Aumentou o nosso ataque Em 24 Nossa vida Em 16 Nosso Nosso farm Nosso trabalho Nossa picaretada Em 15 E o escudo 16 Caraca Será que a gente tem sorte De pegar outro titã E pegar tipo A armadura completa Que eu acho A armadura do titã Aqui É bolada Galera Essa armadura do titã Aqui É bolada Para caramba E agora eu não tenho medo De nada E agora eu não tenho medo De nada Um peito Que eu dou em alguém O cara morre Na hora Se liga Eu vou matar na mão Galera Se liga Olha como eu estou forte Dois socos Dois míseros socos O zumbi morre Eu estou muito forte Vou matar na mão Caraca Meu Espadada É uma só Na cabeça E já era A vaca Eu devo matar com um soco Vou até testar Vem cá zoa Um Dois Vem cá vaca Um soco Um soco A gente mata A vaca Por que Por que Está acontecendo isso Porque a gente A armadura Dá nos poder Galera A armadura Dá nos poder Vem aranha Um soco Eu mato aranha Um soco Eu mato aranha Agora Agora vai começar A valer a pena Galera Agora vai começar A valer a pena Vai dropar alguma coisa Não dropou nada Eu vou em outro Titã Galera Eu acho que a gente precisa De nove Almas de titã Eu acho que a gente precisa De nove Salvo o erro Lá perto de casa Tem outro Eu vou buscar aquilo Cara Caraca Meu Está muito bom Agora a gente está Muito poderoso Meu Deus Ninguém para nós Agora Agora tem aquele Golem lá em cima Eita Já fiquei enfeitiçado Quatro 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 tapas Na orelha Do esqueleto Quatro tapas Reaper é uma só Uma Duas Beleza Cara Não se mete Comigo não Que agora Eu vou ganhar Experiência Nível 20 Quem me deu Quem bateu Ai está aqui Um zoinho Está aqui um zoinho Vem cá Esqueleto Vem cá Se liga galera Como é que eu sou abusado Se liga em como é que eu sou abusado Eu sou um cara que eu sou abusado mesmo Eita O que é que ele está pegando fogo lá em cima Se liga Se liga Vem cá Diagonal Tu não me bateu tanto no início Do Aí Aí Dois socos no Diagonal E já era Já era Sai Sai cocodile Que agora eu estou do mal Bom Tem ali uns esqueletinhos Vamos voltar lá Lá para o Para onde tem Perto da nossa casa galera Aquele primeiro titã Que nós invocamos Cara Eu só vou na mão agora Só vou na mão Pode vir quem vier Que eu só vou na mão Poderoso jeito que eu estou Cara Vem cá esqueleto Vem cá Seis Seis socos no esqueleto Agora Agora cara Agora eu posso ir Encontrar o Nightmare O pesadelo né galera Que a gente vai ficar Monstrão mesmo Eu vou bater nos outros agora Com o osso na mão Vou bater nele com Ossada na cabeça Vai ser só ossada na cabeça Esse titã ali Foi muito fácil Foi muito rápido O titã que a gente matou Eu vou matar agora Só vou usar o osso Só vou usar o osso galera Esse aqui foi o primeiro Que nós É Entramos Não Esse aqui Nós entramos Só roubamos a clava dele Não Não derrotamos A clava dele A varinha dele Está lá em casa Então vamos pegar a varinha A varinha dele Galera Só morre Só morre Ali o Enderman O Enderman está ali como Igual um cocodilho Só morre Bifada na testa Sou muito mal Agora minha experiência Vai para mais de 100 mil Nunca mais morro Só morro mesmo Para o Nightmare Se ele aparecer aqui Bom A varinha de condom dele Está aqui Beleza Eu vou bater nos mops Que apareceram na minha frente Com a varinha dele Uma só Uma só Cadê o Enderman Que estava aqui Vou dar uma só também Só para ele ficar esperto Morre Quevenarquia Rapaz Quevenarquia Matador de mobs Caraca A gente está muito poderoso Galera Muito poderoso Nunca estivemos tão poderoso Assim Beleza Será que eu mato ele no osso Galera Será que eu mato ele com osso Deixa eu matar aqui O Zoa Só para tirar onda Eu vou tentar matar ele no osso A gente está perto de casa mesmo Se a gente morrer A gente vem aqui E recupera nossos itens No osso também Eu estou brincando com ele No osso também é brincadeira Beleza Não nos deu dano a queda Não está dando dano a queda Beleza Muito bom Muito bom A queda não está dando dano na gente Galera Matamos Matamos no o Ih dropou Dropou mesmo Dropou mesmo Galera Vamos ver se ele vai aumentar ou diminuir Bom Ele diminui o ataque Porém Aumenta A mineração O coração E o escudo Galera Mas diminui o ataque Em 3% Em 3 pontos Eu vou deixar com menos ataque Porque eu estou muito Muito B10 Cara Eu estou muito forte Caraca Mano Eu estou muito forte Caramba Olha aqui para o Tivenon Galera Se ligue Sente o drama Sente o drama do guerreiro Segurando o ossinho Ainda matei o cara com ossada na cabeça Beleza galera Esse nosso vídeo do Eternal Craft Ele vai ficar por aqui O que foi galinha maldita? Vamos tentar No episódio futuro Encontrar o Nightmare Galera A gente precisa do cordão Daquele Nightmare Para a gente poder encontrar O Nightmare Boss A gente precisa encontrar o pesadelo Para depois matar o pesadelo boss Olha ele aqui Vem 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 Corcuno De Notre Dame Ah Me deu um toquezinho Ah Me deu um toquezinho Tá beleza Pessoal Muito obrigado a todos vocês que assistiram Hoje no canal está saindo 4 vídeos Fiquem ligados Na real Todos os dias saem 4 vídeos E hoje saiu Pokémon Extreme Galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram Aquele super hiper mega abraço Fiquem Bem Hahahaha Oua Tchau, tchau.